Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os benefícios da cúrcuma. O que que a cúrcuma é afinal? Quais são os benefícios que ela traz para a gente? Para que que serve? Como eu tomo? Como eu uso? Será que vale a pena usar a cúrcuma em cápsulas? Tem alguma forma de melhorar a absorção? E será que tem efeitos colaterais? É muita pergunta, né, fica comigo até o final, que tudo isso num vídeo só para você. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia dos benefícios dos alimentos, o que que é bom para a sua saúde, você não vai querer perder. Gente, então começando a falar da cúrcuma de uma maneira mais ampla, o que que é a cúrcuma, né? A cúrcuma é uma especiaria que vem do oriente, e ela é bem famosa porque normalmente quando a gente pensa em curry, que é aquele pozinho amarelo, alaranjado, o que dá essa cor amarela aí, alaranjadinha assim, para o curry, é a cúrcuma. E a cúrcuma está super na moda de uns tempos para cá, porque tem sido feitos muitos estudos científicos para conseguir corroborar, garantir as propriedades benéficas que ela tem, e realmente tem muito. A cúrcuma, ela tem um potencial muito bom anti-inflamatório, antioxidante, eu vou falar um pouquinho mais disso para você agora. Bom, a cúrcuma ela vem de uma raiz, um rizoma, que é moído, e de uma forma bem arcaica, né? Ele era feito no pilão, mas ele normalmente é moído, e ele é transformado tipo num pó, num... É como se fosse um grão, uma areiazinha assim, porque não é tão fininho, né, como um pó, mas ele é meio grudentinho assim, se você não conhece. E dentro desse pó tem os compostos curcuminoides, dentre os quais tem a curcumina, que é o composto bioativo mais importante da cúrcuma. Que é, normalmente quando eu for falar dos benefícios da cúrcuma, a grande maioria deles está relacionada à presença da curcumina. A curcumina é um pigmento fenólico, ou seja, ela confere cor, porque é um pigmento, e tem um sabor ligeiramente amargo, picante, e um cheiro bem característico. Normalmente as mostardas são feitas com curcumina também, com cúrcuma. Então é um sabor um pouco mais forte, mais marcante. Por isso que, às vezes, você pensar em que você vai ver o vídeo, eu vou falar dos benefícios, vai falar assim, ai, vou introduzir cúrcuma na minha alimentação, no meu arroz todo dia, no meu frango. Tem que tomar cuidado para dosar, porque o sabor é muito forte, muito marcante, e realmente ele muda completamente o sabor de um prato. Por essas e por outras, depois, no final do vídeo, eu vou te falar umas formas diferentes de como você pode introduzir a cúrcuma na sua alimentação, sem ter um impacto muito grande no sabor. Porque, para algumas pessoas, eu, por exemplo, adoro comida muito temperada, condimentada, comida indiana, comida árabe, mas para quem não gosta, sei que para o dia a dia mesmo é difícil. Então, o primeiro grande benefício da cúrcuma, não tem como começar sem falar na grande capacidade antioxidante que ela tem. Vários estudos já comprovam essa imensa capacidade antioxidante da curcumina, ele é um potente antioxidante. E para que que servem os antioxidantes? A gente fala muito de antioxidante hoje em dia, porque cada vez mais a gente tem produção de radical livre. O radical livre está relacionado tanto a nossa própria respiração, quando a gente respira em repouso. Normalmente, a gente já produz radical livre pela oxidação, pela ingestão, aspiração do oxigênio. Quando a gente faz atividade física aeróbica, produz muito mais, mas aí o nosso corpo já tem um papel regulatório de produzir antioxidantes naturais, mas a própria poluição a qual a gente é exposto no dia a dia, os alimentos industrializados, tudo isso faz com que você aumente a sua concentração de radicais livres presentes no organismo. E os radicais livres estão muito relacionados desde a coisas simples, como envelhecimento precoce, uma pele com mais ruga, com mais mancha, pele mais flácida, cabelo caindo, mas também a questões muito mais profundas, como aparecimento de alguns cânceres, tumores, doenças auto-imunes e crônico-degenerativas mais precocemente. Então você ter um bom aporte de antioxidantes no seu dia a dia é muito importante para a sua saúde, e a cúrcuma pode te ajudar nesse sentido. Outro super papel pelo qual a cúrcuma é reconhecida é a potente capacidade anti-inflamatória que ela tem. O nosso organismo, ele tem que ser o mínimo inflamado possível. Hoje em dia, com a grande quantidade de gordura trans que a gente consome, a gente está cada vez mais inflamado, e esse processo de inflamação do nosso organismo não é ruim só para o seu joelho, para o seu dedão do pé, mas quanto mais inflamado o seu organismo é, 1 mais difícil é para você emagrecer e se manter magro, e 2 mais para a disposição ao desenvolvimento de novas doenças a gente tem. Então é bem importante que o nosso organismo esteja no modo anti-inflamatório. Como a cúrcuma tem esses compostos anti-inflamatórios no nível molecular mesmo, ela ajuda também a controlar a dor e a regular o organismo de uma forma mais completa, dando mais conforto até para pessoas que têm doenças mais graves e precisam de uma capacidade anti-inflamatória mais presente na sua vida. Um outro super benefício da curcumina, da cúrcuma, é que ela tem a capacidade de evitar o aparecimento do Alzheimer, ou lentificar a progressão da doença. Ela dá um suporte muito bom para o cérebro, para o sistema nervoso central, então acaba sendo uma fonte, um alimento muito interessante de você consumir para a sua saúde como um todo, inclusive pensando lá na frente na velhice. Bom, a cúrcuma também está muito relacionada à produção de colesterol pelo seu fígado. Ela tem uma capacidade de fazer com que o colesterol ruim seja menos produzido, em menor quantidade pelo seu fígado, com isso ela poupa o fígado, e também quando você tem menos colesterol ruim circulando, esse colesterol ruim, que é o LDL, é o colesterol de baixa densidade, ele precipita e afunda, de uma forma mais liga assim, dizendo, é mais fácil para você entender. A gente tem 3 tipos de colesterol, tem o colesterol HDL, que é o de alta densidade, é uma sigla em inglês para high density, ou seja, alta densidade, tem o LDL, que é o low density, de baixa densidade, e o VLDL, que é o very low density, de muito baixa densidade. Quanto mais baixa a densidade do colesterol, mais pesado ele é, com isso ele afunda, precipita, e se junta com cálcio, com outros agentes inflamatórios, formando aquelas placas de ateroma que entopem o vaso sanguíneo mesmo. Então, o mais interessante é que a gente tenha mais HDL, que é o colesterol de alta densidade, que vai flutuar na corrente sanguínea, e vai ajudar inclusive a pegar esses outros colesteróis de baixa e muito baixa densidade, ajudando a limpar o organismo, a corrente sanguínea. Então, a cúrcuma ajuda, evitando que a gente tenha o excesso de produção do LDL, e com isso ela também protege o sistema cardiovascular como um todo. Bom, ajuda o diabetes, sempre bom falar que o diabético está mais propenso a lesões oxidativas por radicais livres, então só da cúrcuma ser um potente antioxidante já vai ajudar o diabético de começo, principalmente diabéticos que estão descompensados, que têm mais probabilidade de ter retinopatia diabética, que são aquelas complicações de visão relacionadas ao diabetes. Já tem alguns estudos que correlacionam positivamente o consumo da cúrcuma, para evitar o aparecimento da retinopatia diabética ou diminuir, junto com a medicação, junto com a atividade física, junto com a dieta direcionada e ajustada. Mas além disso, a cúrcuma também tem uma relação bem presente com a sensibilização da insulina que é produzida pelos diabéticos tipo 2, ou pessoas que têm síndrome metabólica, ou resistência à insulina, ela ajuda a sensibilizar o organismo a essa insulina produzida, com isso você tem um melhor controle da glicemia, menos pico de insulina, que você não precisa produzir tanta insulina para fazer aquele mesmo papel, com isso também age até na questão do emagrecimento, ajudando a controlar o emagrecimento. Então, você adorou os benefícios e quer introduzir a cúrcuma no seu dia a dia, quais são as opções? Primeiro, você pode pegá-la da alimentação, né, que é aquele pozinho, tem alguns molhos que já vêm prontos de tipo de curry, mas eu não indico porque normalmente eles são mais gordurosos, muito mais condimentados, ou você pode comprar o pó mesmo da cúrcuma, que é mais versátil que o curry, porque o curry já é uma mistura de várias especiarias temperos, canela, cravo, cardamomo, e aí né, já fica muita coisa, se você quer garantir a cúrcuma, você pode comprar só o pó da cúrcuma mesmo, e você pode acrescentar, gente, em praticamente tudo que é salgado, você pode acrescentar no arroz, você pode acrescentar no frango, no peixe, lembrando que o sabor é super forte, bem marcante, o cheiro é muito forte, então, ah, é uma coisa que você gosta? Legal, mas tem que ver se você vai conseguir tomar isso todos os dias, porque por exemplo, eu amo comida árabe, comida indiana, comida bem condimentada, eu comeria isso todos os dias? Possivelmente não, porque o legal dessas comidas é você comer de vez em quando né, num momento especial, que aquilo vai ter um impacto, ah, é muito gostoso, agora todo dia comer coisa muito apimentada e muito forte, talvez não seja a sua onda, e aí eu vou te dar umas opções depois. Mas então, você pode usá-la nas preparações salgadas, e uma opção, se você ainda quiser continuar usando ela na comida, é você usá-la na vitamina, por exemplo, você pode pegar na sua vitamina de manhã ou do lanche da tarde, você pode botar leite ou leite de coco, não sei o que você usa para fazer a sua vitamina, o leite de amêndoa, leite de arroz, o leite que você usar como base, uma fruta, você pode botar cúrcuma, você pode botar um pouquinho de chia, enfim, você pode pegar vários nutrientes benéficos e botar. Patrícia, vai mudar o gosto da minha vitamina? Vai mudar, porque para você ter o resultado que você precisa com a cúrcuma, você tem que consumir 1 grama por dia, pelo menos. E 1 grama, gente, é uma quantidade relativamente grande para você botar na vitamina, então ela vai ficar laranjinha, enfim, tem toda essa questão. E tem outras coisas que fazem com que você pense também se vale a pena consumir na alimentação ou se vale a pena você usar em pó, em cápsula, porque a grande questão é, em cápsula, em cápsula prensada, em pó, em cápsula quer dizer, porque tem cápsulas gelatinosas, né, que são tipo aquelas de farmácia de manipulação, que já vendem prontas ainda aquelas cápsulas gelatinosas, ou umas prensadas, tipo um tablete, por isso que eu falei em pó, cápsula, mas da suplementação, né. Porque se você for consumir a cúrcuma, tanto suplementada, ou no alimento, tem coisas que você pode consumir junto com a cúrcuma para melhorar a absorção. São o azeite, a pimenta preta, a pimenta do reino e o gengibre, sempre que você consome um ou todos esses, você vai aumentar a absorção de cúrcuma. Então, se você consome na alimentação, às vezes vale, porque para você botar num frango, dá para você ralar um gengibre, botar uma pimentinha, botar um azeite, vai. Agora, como é que você vai fazer isso na vitamina, né, é um pouco mais complicado. Então, são coisas para você pensar em como casar no dia a dia. Quer dizer que, ah Patrícia, não estou tomando azeite, não estou tomando pimenta, nem gengibre, vou botar na vitamina, vou tomar cápsula, vou perder a absorção? Não, você vai continuar absorvendo, mas com uma quantidade menor, com menos biodisponibilidade do que teria se você adicionasse esses 3 ingredientes a mais que eu falei. E aí, se você de fato for comprar o suplemento, tem alguns suplementos hoje em dia que já são de cúrcuma com pimenta do reino, porque eles já sabem que isso facilita a absorção, né, a biodisponibilidade, então já tem alguns suplementos que são vendidos na proporção certinha de cúrcuma com pimenta, para facilitar a absorção pelo seu organismo. E você, sabia de todos esses benefícios da cúrcuma? Ficou surpreso com algum benefício? Conta para mim aqui embaixo nos comentários se você já usava, se vai passar a usar, se era em suplementos, se era na comida, conta para mim, como é que está a cúrcuma na sua vida? Vai passar a ser? Já era? Eu vou adorar saber, eu leio todos os comentários, respondo a grande maioria, vai ser bem legal ler o seu comentário aqui também. Aproveita e dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que como eu disse para você, aqui tem vídeo novo todo dia, de vários alimentos para melhorar a sua saúde, chás, sucos, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.